Eu sou o Jornal Angeiro 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 A luta da venta Seu peda do trão da rosa dentro E o sol não vai prestar Então vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai O sol é que não querendo O sol não vai dançar Vem, 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 vem E o sol não vai dançar E o brilho vai dar de um ventão E você vai gostar Vem, 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 vem E o sol não vai dançar 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 Você foi cheirosa de mal Vou rolar, sim Saia, 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 saia É teu efeito, não se faz bem Fumar uma festa Com a rica final Eu vejo o reto Será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Como você quer a mão Vem assim, eu dançar Essa comida, terra de um beijo E você vai dançar Vem assim, assim Pra brilhar, que eu e santa Doutor que vai Vem assim, eu dançar Vem assim, eu dançar Vem assim, eu dançar Ai, 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 ai Assim você matou Ai, 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 ai De todas as mãos Ai, 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 ai Assim você matou Ai, 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 ai Você tá cheirosa de mal E você tá cheirosa de mal Música